Gente linda, quem não me conhece, eu sou a Suzy Artes e Crochê, e eu vim aqui mostrar meu espacinho. É... Eu não dei sumida um tempo, porque eu tava de mudança, né? Ah, então, meu espaço, meu ateliê. Deixa eu só virar a câmera, pra vocês darem uma olhada melhor. Ô, Jesus! Pronto, virei a câmera. Aqui é meu ateliê, meu espacinho. É... Onde eu guardo... O meu espaço pra mim guarda a minha bagunça, né? Aqui é um projetinho, uma encomenda que eu tô finalizando, faltam alguns detalhes, né? Pra começar a colagem. Uns trabalhos prontos, uns pra finalizar. Quem é crocheteira sabe, né? Que a gente sempre tem aquele projetinho aqui, tá? Pra finalizar um bom tempo. Aqui são retalhos que eu ainda tenho que usar. Tenho, né? Só não sei quando. Aí tenho... Consegui, minha gente, organizar minhas coisas, tá vendo? Meus barbantes, muitos... Os que eu mais uso fica aqui, ó. Tá vendo? Esses daqui são os que eu mais uso. Os que estão pela metade. Os que ainda não estão usados, estão lá em cima. Aí, aqui, essa outra parte. Também aqui, ó. Se vocês dão uma olhada, a maioria aqui são projetos inacabados. Ali são coisas que eu acabei. Que estão ali. Só tem um aqui, que é esse jogo de suplá aqui, que eu ainda não finalizei. Mas ainda tem o resto aqui, tudo tá acabado. São tipo pronta entrega, né? Mas aqui, ó. Tudo pra finalizar. Muitas coisas. Minhas linhas, né? Meus fios de seda. Aqui as linhas finas. Aqui, algumas coisas, né? Retalho, coisa pra arrumar. Baguncinha de sempre. Aí, aqui é a minha máquina de costura. Fica cobertinha por causa do pó, né? Aí, isso aqui é roupa pra arrumar. E o jogo de banheiro, né? Que eu coloco aqui. Ainda falta colar as peças nele, né? Que ainda falta o laço, que eu ainda tô fazendo. Então, gente. Esse aqui é o meu espacinho. Meu ateliê. Esse aqui também eu vou começar um suplado de Natal agora. Né? E eu tô muito feliz, gente. Isso aqui também, ó. É tudo peça acabada. Que é pra mim fazer um rifa, né? Isso aqui tá esperando a dona vir buscar. Que até agora não veio. Não deu sinal de vida. Mas tudo bem. Então, eu tô muito feliz com o meu espacinho. Sabe? Que eu não tô mais com aquela bagunça no meu quarto. Tá tudo bem separadinho, dividido. Quarto, ateliê. Não tá mais aquela bagunça, né? Graças a Deus. Vou até chamar vocês pra dar uma olhadinha no meu quarto. Não liguem, gente, que é escuro. Tem um corredor. Ó, meu quarto agora vive assim, ó. Isso aqui é a roupa que eu recolhi do varal. Joguei aí antes de dormir. Eu já levanto, já arrumo a cama e já vou cuidar das minhas coisas. Aqui é a área. É uma porta-balcão que dá pra área de serviço. Né? Graças a Deus, gente. E eu tenho o meu ateliê bem do lado. Porque eu tô muito feliz. Muito, 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 muito. É isso aí, gente linda. Tchau. Tchau.